Quando uma pessoa entra numa sala escura, um lugar escuro, uma floresta escura, ela não enxerga nada. Passa um, dois, três, cinco minutos, ela começa a ter uma sensibilidade maior na visão dela, e ela começa a diferenciar os objetos, uma árvore, se está no seu quarto, na sua cama. Passam-se dez minutos, e ela já começa a enxergar melhor. Ela já está se sentindo acostumada com a visão. Passam quinze, vinte minutos, e ela já está acostumada e consegue enxergar dentro do escuro. Então, na medida de visão noturna, tanto que se fala em curso de sobrevivência, que você está no meio da floresta no escuro e aparece uma luz, deixar um olho fechado, para que você não perca essa visão noturna. Você já está enxergando, não precisa mais. Agora, se uma pessoa está no meio do escuro, com a visão noturna dela, e de longe ela vê uma luz, tem duas opções. A primeira opção é que ela nasceu no escuro. Desde cedo ela tem essa visão noturna, e ela não sabe que aquela luz vai ajudar ela a ver melhor. Então, ele fica com um pouco de medo da luz. O que é isso? Ele não sabe que a luz vai ajudar ele a enxergar melhor. Agora, tem a segunda opção de pessoa, e aquela pessoa que ele sabe que a luz vai ajudar ele a enxergar melhor. Mas ele se contenta com pouco. Essa pessoa tem preguiça da luz, ele tem um certo receio da luz. Ele fala, eu já estou acostumado, cada dia que passa eu me acostumo mais com a minha visão noturna, eu já consigo diferenciar uns objetos, alguma coisa. Essa pessoa acha que ele está feliz, e acha que ele está enxergando bem. A verdade é que essa luz é o espiritual. Essa luz seria o espiritual judaísmo, que ele não vem atrapalhar a escuridão que seria o material, mas sim ele vem iluminar. Ele vem ajudar a gente a enxergar melhor. Aqui a pessoa que nasceu no escuro e ela tem medo, a gente tem que mostrar para ela que a luz não vem atrapalhar e a luz vem ajudar ela. Isso aqui é a luz. Essa é a Torá, essa, as mitzvot, os mandamentos de Deus. Esse é um tfilim, esse é um shabat. Isso é uma família. Isso é sentar em uma mesa de shabat, acender as velas, trazer bênçãos para casa, shalom bait. Isso que é a luz. Ela vem dar sentido à escuridão, sentido ao material, vem ajudar a enxergar melhor. E para aquelas pessoas que se contentam com pouco, que sabem que a luz vem ajudar. E não uma parte da luz, mas a luz inteira. Se eu posso ter um quadro todo iluminado, por que eu quero só uma lâmpada de parede? Vocês têm que parar de se contentar com pouco. A verdade é que a gente tem a opção. E ela é muito fácil. Ela é só botar o dedo no interruptor. O dedo no interruptor entra em um site de judaísmo, abre um livro, se conecte com o rabino, frequente uma sinagoga. Veja quais são as suas raízes. Traga a luz para o seu mundo. Traga a luz para a sua escuridão. Aquelas pessoas que se contentam com pouco, passam uma vida inteira achando que estão felizes. Achando que estão bem. Por quê? A visão noturna dela já está acostumada. Que vez de rata a chama a gente possa saber como trazer essa luz para o mundo, como trazer essa luz para as nossas vidas, espalhar a luz para as outras pessoas. Porque com tudo que nós aprendemos, e podemos passar para os outros, não podemos ser egoístas. Se fazemos um ato de bondade, podemos repassar o ato de bondade, podemos falar sobre palavras bonitas, sobre como é bom sentar com a família, falar sobre as coisas, como foi o dia. e assim podemos trazer e dominar nosso mundo, trazendo o espiritual para o material, e dando sentido, e deixando tudo mais personalizado e pernosificado para as nossas vidas. Tchau, tchau.